Oi gente, no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês a fazer um brawley saudável, tá? Com apenas poucos ingredientes e fica maravilhoso, tá gente? Então vamos pra nossa receitinha. Uma xícara de açúcar demerara, tenho um terço de óleo de coco, tenho meia xícara de tapioca, aquela seca, né? Que a gente faz chimanco, né? Aqui eu tenho 85 gramas de chocolate derretido, aquela barrinha, tá? E tem também 3 ovos. Então vamos começar batendo os nossos ovos. Abati meus ovos, né? Vou colocar o açúcar. Vamos misturar. Vou transferir pra essa vasilha aqui pra nós misturar todos os nossos ingredientes. Eu já bati bastante, né gente, o nosso açúcar com ovos. Vou acrescentar chocolate, né? Em bar, né? Se ele for 60% que eu achei, 60% cacau, né? Aquele que tem um saborzinho de café. Já misturei bem, né? Nosso chocolate. Vou colocar o óleo de coco. Vou misturar novamente. Vamos acrescentar a nossa tapioca. E vamos misturar bem. Aí tem que misturar muito bem misturado mesmo. Vou colocar essa colherzinha de fermento, toda essa colherzinha pequenininha. E vou mexer novamente. Então, gente, a consistência da nossa massa ficou assim. Pra vocês verem. Dessa forma. Aqui eu tenho uma forminha de pão, né? Untada. Foi o que eu achei melhor, porque as outras é grande. Aí eu vou colocar nessa forminha aqui de pão. Que vai dar certo. Nossa massa já está na forminha. E vou levar pro forno e vou mostrar pra vocês quantos minutos vai ficar. Bom? Então, o nosso brownie já está assado. Ficou 26 minutinhos assando, tá gente? Vamos desenformar ele. Então, gente. O nosso brownie ficou... Ele sofreu um pequeno acidente. Quando eu fui desenformar ele, ele deu uma... Ficou bastante grudadinho aqui, tá? E deu uma quebradinha aqui, mas... Mas deu pra dar certo, né? Então, vamos cortar ele pra vocês verem como que ele tá. Tá bom, gente? Deu uma quebradinha, mas tá... Dá pra nós saborear. Então, gente, depois de cortado ele ficou assim. Pra você ver a consistência dele. Ficou assim. Vou abrir aqui pra vocês verem, tá? Como ficou. Ó. Que lindo, ó. Muito, muito, muito gostoso mesmo esse negócio aqui, tá gente? Então, essa foi a nossa receitinha. Feita com muito amor pra vocês, né? Houve esse acidente que eu falei pra vocês. Deu uma... Na virada aí, deu uma quebradinha um pouquinho. Mas deu certo, graças a Deus, né? Então, eu peço a vocês que vocês se inscrevam no meu canal. Ao ouvir esse vídeo, né? Ao ver esse vídeo. Vocês se inscrevem no meu canal. Compartilha, tá? Dê o seu like. Pode deixar os comentários, tá bom, gente? Que eu vou ler com todo amor. Cada comentário que vocês deixarem lá nesse vídeo, tá bom? Então, eu vejo vocês até o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.